Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem para ter o WhatsApp Business junto no mesmo iPhone que vocês têm o WhatsApp normal. Eu comprei um chip da Vivo, como vocês podem ver aí no vídeo, mas pode comprar qualquer operadora, tá? No meu caso eu escolhi a Vivo porque eu já sou cliente da Vivo. E aí vocês vão desligar o celular, conforme eu fiz aí, uma mão só é mais difícil. Vocês vão tirar o seu chip atual e vocês vão colocar o chip novo que vocês compraram só para o WhatsApp. Lembrando que nessa forma que eu vou explicar aqui, ele vai servir somente para o WhatsApp, então se você precisar de um número para fazer ligação, você precisa realmente de um outro aparelho que suporte dois chips, ou você pode usar um outro aparelho somente para a parte comercial. Tá? No meu caso eu só preciso no WhatsApp, então foi bem mais prático e eu tenho os dois no mesmo celular. Eu coloquei o chip novo no meu celular e agora eu estou ligando ele. E aí vem todas aquelas configurações para você colocar o DDD, escolher um outro DDD, e ele pede para você aguardar que ele vai fazer algumas atualizações no sistema para conseguir ativar esse chip para você. Então você aguarda uns minutos e pode demorar, tá? O meu demorou bastante. Pronto, ele parou no meu celular e aí eu tive que reiniciar o celular. Então isso pode acontecer com você também, se acontecer é só reiniciar, que quando você ligar ele novamente vai aparecer essa mensagem que apareceu para mim. Eu recebi um SMS já com um número novo do meu celular, do meu chip, já apareceu o meu número com o DDD, e aí você precisa anotar esse número. Você vai pegar um papel ou anotar no celular mesmo, mas você precisa anotar esse número, que ele vai te falar. E aí você vai abrir o aplicativo do WhatsApp Business, você vai clicar nesse concordar e continuar. Ele vai perguntar se você quer manter o número ou o novo. Você vai colocar o novo e vai botar aquele número lá do SMS que eles mandaram para você. E aí eles vão mandar um SMS só para confirmar que é realmente você. Você vai confirmar o código e vai aguardar a finalização do WhatsApp Business. Bom, daí quando ele terminar, ele vai carregar o seu WhatsApp. E aqui você vai adicionar o seu nome da conta comercial. O nome da sua empresa, a categoria da sua empresa. Nessa parte é só você mesmo seguir aquelas orientações que eles estão te dando ali. Também vai pedir para você colocar a sua fotinha do WhatsApp. E pronto, está configurado. Tem algumas outras funcionalidades, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Caso vocês queiram, deixem aí nos comentários. Mas o WhatsApp Business está pronto. E aí quando finalizar, o que você vai fazer? Só desligar o aparelho e colocar o seu chip de novo. E aí E aí